Primeiro a gente tem que falar que o jovem neném, ele é sobretudo jovem sem-sem. Ele não tem escola e também não tem emprego, porque senão pode dar a impressão de que essa é uma opção do jovem. Nós não estamos debatendo aqui sobre meninos da geração canguru, aqueles que permanecem na casa dos pais, porque os pais têm situação confortável para oferecer para eles, então eles permanecem em casa. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando do ciclo vicioso que gera a pobreza e que afastou 11 milhões de jovens das escolas. Hoje, de cada quatro meninos e meninas que entram no ensino médio, um vai desistir. Se esse garoto passar para o noturno, a chance dele não concluir passa de 50%. A escola precisa provar a sua importância. A escola brasileira vive uma crise de identidade. Nós estamos num momento crucial do país em que nós temos um bônus demográfico muito importante, ou seja, a maior parte da nossa população é economicamente ativa, está na idade economicamente ativa. Mas nós temos que lembrar que o próximo estágio será o estágio do envelhecimento da população. O Brasil está perdendo a chance de produzir riqueza e poupança para daqui a 20 anos. Então, ou a nossa escola toma jeito, ou o estudante vai continuar deixando a escola simplesmente porque ela não é importante. Ela não ajuda esse estudante a ganhar dinheiro. Ela não ajuda esse estudante a fazer uma entrevista de emprego com sucesso. Essa é a verdade.